Boa tarde, boa noite, bom dia, rapaziada, começando mais um vídeo aí da TV Alviverde. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino aí para você receber todas as notificações da TV Alviverde. E olha lá, hein, rapaziada, será que agora a diretoria acordou, né? Depois do Berentiel aí, o La Bestia, que chegou no Palmeiras, agora circula um novo nome, né? Não é tão novo assim porque algum tempo atrás já falava o nome dele, né? Mas agora veio à tona com mais força, né? É o nome de José Manuel Lopes, La Bestialito. Não, tô brincando, não tem apelido ainda não, mas é o jogador do Lanús. É o José Manuel Lopes, rapaziada. É um jogador novo aí, tem 21 anos de idade e faz tempo aí que o Palmeiras, lá vem aquela palavra, Palmeiras monitora a situação do jogador, né? E pelo que diz aí até os jornais aí argentinos, né? Que alguns diretores do Lanús viajaram para o Brasil para negociar com a diretoria do Palmeiras. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Eu vou pegar os números dele aqui, ó. A gente dá mais ou menos uma olhada aí, ter uma base aí de como que é o jogador, né? Na temporada passada o atacante marcou 14 gols em 37 partidas. Não é muita coisa, né? Já na atual fez 7 em 19 exibições. Bom, vamos aguardar, né? Porque a gente conhece o Palmeiras, né? Saiu até aqui na Globo, né? Que é uma fonte mais que a gente pode confiar, né? Vamos aguardar aí, vamos esperar. Mas o Palmeiras está precisando trazer jogador, né? A gente vai para o jogo domingo, já não tem nem jogador no banco de reserva direito. Então o Palmeiras precisa se reforçar. Comenta aí o que você achou. Vamos ver, vamos esperar os próximos capítulos dessa nova novela do Verdão. José Manuel Lopes, do Lanús. Vamos aguardar, rapaziada. Grande abraço, deixa seu like aí. Obrigado.